Olá, vaidosas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje estamos aqui com mais vídeos de penteados pra vocês e as sugestões de hoje é penteados simples, rápidos, pra você arrasar com o boy aí. Então se você recebeu um pedido aí de jantar com o seu namorado ou com o seu paquera, enfim, seja com quem for, se você vai sair, precisa de uma coisa de emergência rápida e não sabe o que fazer, eu trouxe hoje três sugestões pra vocês que eu espero que vocês gostem. Se você tá chegando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, prazer! Eu sou a Pri Priscila Barbosa, especialista em penteados, rainha dos penteados, e vou deixar o meu Instagram aqui na tela pra vocês poderem me acompanhar um pouquinho mais, arroba pri toda vaidosa, que lá eu posto todos os meus trabalhos profissionais. E o link do meu curso online de penteados pra casamento também vai estar aqui abaixo, que é um curso online incrível, rico em informações e técnicas da atualidade. Bom, é isso! Eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, deixe comentários, assina o sininho de notificações e vamos ao vídeo de hoje, então! Pra esse penteado, então, deixa um pouquinho de franja se você gostar, separe uma quantidade aqui mais ou menos aleatórias, tá? É, acompanhando o formato natural da sua cabeça, deixa dividido no meio, prende essa área que você não vai trabalhar e vamos começar a trançar. Vou deitar um pouquinho a cabeça assim, pega qualquer óleo reparador de pontas que você tenha em casa, aplica na mão, divide o cabelo, passa, penteia, divide em três partes. Dividindo em três, começa a trançar por baixo, porque ela é invertida. Depois começa a trançar por baixo de novo. E assim, nós vamos alimentando. Alimenta por baixo e trança. Alimenta por baixo e trança. E vamos fazer isso com toda essa área que eu reservei aqui de cima. Terminou! Você vai pegar esse cabelo e vai continuar a trançar. Até o final. Do outro lado é só repetir a mesma coisa. Depois você vem abrindo todos os gominhos pra ficar ainda mais bonito. Pra esse outro, eu deixei um pouquinho de franjinha separada e vou pegar um pouco de cabelo. Vou fazer uma trança aqui. Vou dividir em três partes. E começar por baixo. E aí eu vou pegando o cabelo e alimentando. Depois eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, de cabelo. Simplesmente passando a mão. Pega o meio diagonal e vou levando lá pra cima. Então, eu vou amarrar aqui um rabinho de cabelo. O elástico da trança eu solto. Aperto o cabelo, solto aqui. Abre um pouquinho a trança. Passa um pouquinho de cabelo aqui, ó. E volta. E coloca o grão. Primeira coisa, divide o cabelo bem aqui no meio. E aí, com o pente, eu vou descer até a direção da minha orelha. O restante do cabelo, você esprende pra trás e repete do outro lado. Aí você pega, passa o peitinho, puxando bem retinho. Coloca atrás da orelha. Repete sempre dos dois lados. E bem aqui embaixo, eu vou pôr um grampo. Do outro lado também. E vou soltar. Com o que sobrou, você dá uma desfiada. Pega um pouco do cabelo. Dá uma ajeitadinha. Só pra ter um pouquinho de volume. Aí você aplica spray. Pra deixar o seu penteado mais no lugar. E pode usar assim ou com uma tiarinha. E fica livre pra escolher aquilo que mais você acha que vai arrasar aí com o seu boy. Que você acha que tem a ver com o seu estilo, tá? Se é trança, se é mais romântico, se é mais despojadinho. Espero que tenham gostado dessas opções que eu trouxe pra vocês. Se quiserem mais vídeos assim, deixe comentários aqui abaixo. Se inscrevam no canal e assinem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos em primeira mão. Espero vocês no próximo vídeo. Um super imenso beijo. E até lá. Tchau!